Robocop Rogue City poderia facilmente se seguir o caminho mais fácil e se apresentar apenas como um shooter descelebrado sem nenhuma reflexão sobre a crítica social apresentada no filme de 87. E pra ser sincero, era exatamente isso que eu esperava. Mas contra todas as minhas expectativas, ao adicionar elementos de RPG e um maior foco narrativo, o jogo se tornou uma verdadeira aula sobre a adaptação de franquias de cinema para jogos, entregando um shooter competente e uma história bem acima da média em um jogo polido, divertido e que entende muito bem a obra na qual se baseia. Eu costumo dizer que pra fazer um jogo a respeito de uma franquia muito amada, não é necessário fazer muito mais do que o básico. O jogador já chega com uma certa predisposição a gostar, muitos aspectos da história já estão resolvidos e já existe toda uma base para se inspirar com relação a mecânicas, cenários e animações. Se o estúdio se atém ao básico e entrega pelo menos o mínimo de uma forma competente, a tendência é que esse jogo já saia alguns passos anos à frente de franquias novas. Só que mesmo assim, a grande maioria desses jogos ainda falham miseravelmente. Muitos estúdios não conseguem entregar nem mesmo esse mínimo. Mas por que será? A resposta mais fácil é, jogos nunca são fáceis de produzir. Você pode ter os melhores devs, um excelente departamento de Q&A, a franquia mais popular do mundo, mas se as habilidades arcanas do time não estiverem bem afinadas, a bruxaria que nós conhecemos como um bom jogo pode acabar não acontecendo. Mas talvez mais grave que isso, e é aqui que a maioria desses jogos dropam a bola, mexer em uma franquia consagrada exige um equilíbrio gigantesco entre o conhecimento e respeito ao material original e a liberdade criativa do estúdio. Robocop foi lançado em 1987, dirigido por Paul Verhoeven e estrelado por Peter Wheeler. O filme é mais do que um simples thriller de ação, criticando a nossa própria sociedade em uma sátira que apresenta uma moralidade repleta de tons de cinza. Em uma Detroit marcada pelo caos e pela violência, protegida por um departamento de polícia precarizado e completamente tomado pelas grandes corporações, o policial Alex Murphy é brutalmente assassinado no cumprimento do dever. Mas como para o trabalhador precarizado, todo a desgraça é bobagem, a OCP ressuscita Murphy, o transforma em um ciborgue e traz o cara de volta pro trabalho em plena segunda-feira. Se isso não for a pior distopia que você consegue imaginar, eu não sei o que pode ser. Brincadeiras à parte, Robocop é um produto da sua época. A Detroit Real é uma das maiores cidades dos Estados Unidos, que viu a sua indústria automobilística crescer rapidamente e depois entrar em uma enorme recessão na década de 70 por conta da concorrência dos carros japoneses. A criminalidade passou a aumentar enquanto a população migrava em direção aos subúrbios, com a cidade chegando ao ponto de decreta falência em 2013. O filme de 87 retrata uma realidade não tão diferente, abordando temas como corrupção, autoritarismo, gentrificação. Mas mesmo sem ser sutil nessa abordagem, ainda tem quem não entenda e o enxergue apenas como um filme de ação. Talvez por isso, ao lembrar de jogos baseados na franquia, todos eles se focam em um aspecto mais mecânico, deixando de lado essa parte da crítica. Mas indo na contramão do que se esperava, o estúdio Taeon conseguiu entender o Robocop como poucos e entregar uma das experiências mais respeitosas já vistas para uma franquia tão clássica. O jogo abre com um grupo de bandidos tomando controle de uma estação de TV e mandando uma mensagem para o New Guy, um figurão do crime recém-chegado na cidade. Com uma grande quantidade de reféns, e o prédio cercado pela polícia, a situação chega a um impasse, e ninguém melhor para resolver uma situação como essa do que um policial blindado e armado até os dentes. Logo de cara, já é possível notar que o jogo possui cenários lindíssimos e uma iluminação primorosa. Ao mesmo tempo, é possível notar que os NPCs menos importantes não são tão bem trabalhados, enquanto os modelos principais possuem uma semelhança incrível com os personagens do filme original. Ao andar em direção à torre de TV, a ambientação já tinha me pegado. A velha Detroit foi completamente tomada pela desesperança e pelos aspectos mais claros de um capitalismo tardio. Aqui, quem pode pagar possui saúde, educação, policiamento, enquanto as classes mais pobres são deixadas de lado. E isso se traduz na personalidade das pessoas. Elas assistem a sua chegada, algumas torcendo pelo massacre, outras questionando a presença do cyborg. Os policiais interrogam as vítimas, enquanto os paramédicos tentam ajudar os feridos. Ao chegar na entrada da torre, um grito e um dos reféns é arremessado pela janela e Robocop entra no saguão. Se eu ainda tinha dúvidas a respeito do jogo, é nesse momento que elas se foram completamente. Com um rearranjo da trilha sonora original tocando ao fundo, enquanto eu utilizava a Auto-9 para estraçalhar miliantes em meio a tiros, explosões e estilhaços do cenário voando, eu já conseguia sentir que o estúdio tinha acertado em cheio na ação. E em muitos casos, só isso já seria o suficiente. Ao andar é possível sentir o peso do personagem. Ao atirar é nítido que a Auto-9 é mais um canhão de mão do que uma simples pistola. Na contramão de shooters que tentam ser ágeis, aqui você se sente controlando um tanque de guerra, sem a necessidade de se proteger ou desviar de projéteis, apenas atirar primeiro. E se em outros jogos esse peso todo poderia ser um ponto fraco, aqui ele é bem contextualizado e serve muito bem a fantasia de ser o Robocop. Se aproximar de inimigos, agarrá-los, jogá-los pela janela ou contra outros inimigos, enquanto analisa o seu próximo alvo, é muito maneiro. Saudosismo, um combate massa, uma trilha sonora que acerta o coração dos fãs mais antigos e ninguém culparia o estúdio se eles decidissem colocar uma história a qualquer nota e parassem por aí. Mas segundo Piotr e LaTosha, o diretor do jogo, assumimos alguns riscos com Robocop porque criar um jogo de tiro teria sido a abordagem mais fácil e óbvia e queríamos fazer algo mais com esse jogo. Desde o início tivemos a ideia de colocar os jogadores no lugar de Alex Murphy, como Robocop em Old Detroit, e isso foi muito importante para nós. Os filmes não se tratam apenas de atirar nos vilões, mas também sobre os personagens interessantes, as investigações e o próprio mundo distópico. Ao andar pelos cenários em Rogue City, é possível notar a inspiração dos desenvolvedores em immersive scenes clássicos como Deus Ex original. Apesar de muito menor em escopo, o jogo ainda deixa o jogador livre para explorar as suas áreas como quiser. Recolher provas, impedir crimes, aplicar multas, investigar assassinatos, atender a população na delegacia. Do tempo todo que eu passei com o jogo, talvez mais da metade foi sem disparar um único tiro. E sendo bem sincero, isso é ótimo. Dentro do possível, o jogador é livre para abordar muitas das situações como preferir. Reforce a lei ou tente ser um agente de mudanças. Investigue documentos e pode ser que você encontre a combinação para abrir um cofre ou uma porta trancada. Invista em um determinado item da árvore de habilidades e corte caminho ao hackear o sistema. Novamente, segundo Latocha, é um jogo em que interpretamos um personagem com escolhas, mas essas escolhas permanecem consistentes com quem é o Robocop e também com quem é Alex Murphy. É por isso que equilibramos as escolhas com o serviço à confiança pública, a proteção dos inocentes e a manutenção da lei, diferentes aspectos de moralidade no jogo, o que pode afetar sua progressão e o desenvolvimento da história mais tarde. Claro que apesar de todos os meus elogios, é preciso lembrar que Rogue City não é um AAA e por isso é necessário adequar as expectativas. Apesar de ser um jogo extremamente bonito e utilizar os seus recursos muito bem, existem limitações claras, mas mesmo nesses momentos eu ficava mais impressionado com a forma como o estúdio resolveu do que efetivamente incomodado. Mas no geral é impressionante o quanto o estúdio acertou na mão nesse jogo. Existe um estigma sobre jogos baseados em grandes franquias de filmes e segundo Piotr, diretor do jogo, produzir Rogue City não foi só sobre trazer uma nova abordagem para um jogo do Robocop, mas também sobre mostrar todo o potencial que jogos desse tipo podem alcançar. Não é um estigma que nasceu à toa, existem muitas adaptações desse tipo que são no mínimo problemáticas, mas o estúdio já havia mostrado um trabalho interessante em Terminator Resistance e se supera agora em Rogue City. Levando em consideração que esse ano tivemos também um excelente Alien Dark Decent, eu tenho a impressão de que esse estigma pode estar prestes a desaparecer. Tchau, tchau. Tchau.